Super Tosca contra o Desperdício Ei! Você aí! O que é isso? Parece um tipo de feitiço Um buquê Talvez um amuleto Que tipo de bruxaria é essa? Que ervas são essas? Já sei! O Homem-Dona de Casa está de volta à luta contra a maldade do Descartes Super Tosca vai acabar com a tristeza de vermos os alimentos sumindo diante de nossos olhos Nosso herói conta com apenas um ingrediente comprado na rua Salvará ele o dia contra o mal do desperdício? Salve essas ervas, Super Tosca! Ah sim! Nosso defensor contra o desperdício fará uma costela com ervas Mãos à obra, Super Tosca! Pulverize essas ervas Alecrim, pomilho e louro Com punhos de aço Super Tosca pica as ervas na velocidade da luz Despeje o ácido acético na costela Super Tosca Azeite Faça furo entre os ossos e coloque o óleo descascado Deixa a erva cair Esfregue na carne Mas Super Tosca, só a costela faz uma batatinha Em pleno desespero, Super Tosca sai à rua para comprar algo novamente Nosso herói tem o super poder do esquecimento, o dom da memória fraca Você acha que mais uma vez ele vai salvar o dia? Sempre temos que passar por esse constrangimento diante de nossos seguidores Batatas na forma Nem precisa descascá-las Sua batata tá assando, Super Tosca! Gurizada buena da culinária tosca tá aqui ó, pronto! Nosso porco com batatas e ervas A estrela desse programa foram as ervas E isso prova que não é só o que tá estragando na geladeira Tem muita coisa na dispensa que às vezes a gente esquece Aqui tinha um arranjo bonito que eu não sei até o que que era E aí eu só fiz esse esmagadinho de temperos Esse trio que é alecrim, tomilho e louro Eu adoro com porco, aprendi em Paris, saudades de Paris Coloquei alho Ah, eu não gosto muito de alho Cara, isso é um erro Mas se tu não gosta de alho Pode não colocar o alho, não tem problema Eu acho maravilhoso E vou aqui já tirar um pedaço Cortar bem rentinho no osso Umas batatinhas Olha que linda que ela fica Eu vou começar por ela Pegou um solzinho E a carne Maravilhosa Vou roubar no jogo aqui ó Olha esse alho Fica muito bom Parece um purezinho de alho E aí galera, é só correr pro abraço Batata Carne E o alho Esse foi mais um Super Tosca E nosso herói salvou as ervas B ripple E o alho Assegrolog Sir Podê